E a gente muda de assunto para falar do SBT Business. Em um período em que se fala muito sobre crise econômica e política, o SBT Interior reuniu executivos de quatro grandes empresas, além do jornalista Roberto Cabrini, para uma troca de ideias. O evento reuniu dezenas de pessoas para acompanhar uma troca de ideias diante do atual cenário econômico e político do Brasil. O apresentador do SBT Interior, primeira edição, Marcelo Casagrande, mediou o debate. O SBT Interior se reinventou nesses últimos dois anos. Então, o SBT de hoje não é o mesmo SBT Interior de dois anos atrás. Isso é parte da crise, isso é parte do movimento que nós fizemos, o reposicionamento da marca, esse evento aqui hoje em Rio Preto representa um pouco isso. Então, tudo isso, existe a crise, mas existem oportunidades. Como que a gente enxerga isso, como que a gente pode reagir diante cenários adversos para qualquer tipo de empresa. E é muito importante para nós, em meio a um cenário adverso, de crise, de grandes desafios, trocar ideias, compartilhar melhores práticas, que eu acho que tem tudo a ver com esse evento de hoje. Durante o SBT Business, foram discutidas saídas para que as empresas enfrentem as dificuldades da economia atual. Para o presidente de uma cooperativa de crédito, aquele velho ditado popular de que a união faz a força, nunca fez tanto sentido. Nós estamos numa época em que se fala muito em rede social, o que mostra que as pessoas buscam relacionamento. Seja ele através da tecnologia, da internet, mas o relacionamento entre pessoas. E o que nós fazemos como se crede é exatamente isso, é um trabalho de cooperação. Juntos somos muito mais fortes. O presidente de uma cooperativa de saúde de Rio Preto também participou das discussões. Para ele, o planejamento é fundamental para sobreviver aos tempos difíceis da economia. Nós vamos ter alguma oportunidade de mostrar o nosso planejamento estratégico, as nossas inovações, enfim, toda a nossa gestão do dia a dia, que é o que nos faz forte. Para o diretor de uma empresa de bebidas da região, eventos como este são importantes para que empresários e a sociedade encontrem formas de enfrentar a atual crise econômica, agravada pelo cenário político do país. A economia de qualquer país é feita de ciclos e, de repente, nós estamos passando por um momento onde a crise econômica foi provocada por uma crise política. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, falou sobre a relação entre o cenário político e a economia. Para ele, é importante que todos tenham consciência sobre a relevância desses dois setores para o desenvolvimento do Brasil. É isso que se trata, é você discutir a economia, porque a economia é que faz gerar todos os orçamentos, municipal, os estaduais, o federal, e nós precisamos de uma economia realmente ativa. Essa é a primeira edição do evento, promovido pelo SBT Interior. O outro convidado especial foi o jornalista e apresentador do programa Conexão, o repórter Roberto Cabrini. O jornalista falou sobre a carreira, comentou o atual cenário político do Brasil e falou sobre os desafios enfrentados hoje pelo jornalismo no país. O consumidor exige um jornalismo mais investigativo. O jornalismo oficial, o jornalismo tendencioso, aquele jornalismo que serve esse ou aquele segmento, aquele jornalismo que mais parece publicidade fantasiada de jornalismo, este está destinado a terminar. Trazer uma pessoa com essa história dentro do telejornalismo das emissoras para Rio Preto, eu acho que a cidade tem a crescer. Os telespectadores do SBT Interior também acompanharam o evento pela página da emissora no Facebook. Nós criamos um nome que chama a segunda tela do SBT Interior, que é exatamente a web. Oferecer ao nosso telespectador, acho que já a partir de agosto a gente já tem conteúdo suficiente para montar uma pequena grade de conteúdo inédito, conteúdo com formato de internet, onde a gente vai estar disponibilizando ou abrindo mais espaço de conteúdos locais para a nossa população e para o nosso telespectador. É por lá o evento bombou, como a gente pôde ver na reportagem e nas redes sociais do SBT Interior, viu? Bombou de internauta ali assistindo. Hoje aqui no SBT Interior o assunto é só esse, viu? Do sucesso que foi ontem o evento com todos esses brilhantes convidados. E olha só, ontem quando deu 8 horas na noite eu parei tudo o que eu estava fazendo, Fui lá, acessei a página do Facebook do SBT Interior e acompanhei todas as entrevistas, as palestras, inclusive o convidado especial Roberto Cabrini, jornalista e apresentador, que contou muitas histórias interessantes sobre o jornalismo investigativo. Foi muito bacana, viu?